Vou pegar, pegar, pegar Vou pegar, pegar, pegar Vou pegar, pegar, pegar Vou pegar, pegar, pegar Vou pegar Então vem, peguei Pra gente brincar Só foi dessa vez Não vou mais roubar Eu sei, minha mãe vai brigar Se ela souber Nós vamos apanhar E diz que achou na rua A gente engana a véia Mas vai ser culpa sua Se der alguma merda Mãe vai ficar maluca Se tu mentir pra ela Então tu não vacile Senão ela vai te pegar Fiii Vem cá explicar pra mim De quem esse brinquedinho É do vizinho Sim O que tá fazendo aqui Se isso é do vizinho Isso é roubado por favor Mas não me bata então vá Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega Então isso é roubado Eu vou dar na sua cara Um tapa, tapa, tapa Um tapa, tapa, tapa Um tapa, tapa, tapa Um tapa, tapa Vai entregar logo essa desgrama Miserável E eu não criei filho E eu não criei filho pra ser vagabundo Se você gostou Já deixa o seu like E eu vou dar coração Para todo mundo que comentar Hashtag Te amo Mãinha Transcrição e Legendas Pedro Negri